Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma atitude louvável das Casas Bahia. A Casas Bahia vai doar R$500,00 para as empresas MEI. Ou seja, se você tem uma conta, uma empresa MEI, você vai receber R$500,00 da Casas Bahia para ajudar neste momento tão difícil auxílio emergencial que a Casas Bahia vai acabar doando R$500,00 para cada MEI, tá certo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como este e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Casas Bahia deu uma nota, vamos a ela então. Casas Bahia vai doar R$500,00 para a MEI. Veja como receber. A Fundação Casas Bahia anunciou a abertura do Fundo Emergencial Mulher Empreendedora MEI, F-E-M-E, que é o Fundo Emergencial Mulher Empreendedora, para beneficiar microempreendedoras MEI em comunidades das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, incluindo municípios das regiões metropolitanas. No total, a Fundação Casas Bahia vai destinar R$1 milhão para 2 mil mulheres que residem e trabalham por conta própria, informais ou microempreendedoras individuais MEIs. As selecionadas irão receber a doação de R$500,00 para investir em seus negócios. As inscrições já estão ocorrendo no site das Casas Bahia, www.casasbahia.com.br.fundação O link oficial www.casasbahia.com.br.fundação Se você é mulher, é microempreendedora e mora em São Paulo, Rio de Janeiro e região metropolitana, pode se inscrever e se você for selecionada vai ganhar R$500,00 da Fundação Casas Bahia, tá certo? Um dos objetivos da Fundação Casas Bahia com essa iniciativa é atrair novos parceiros da iniciativa privada para contribuir com o fundo. Neste momento, difícil porque passa o mundo e o país, é muito importante que todos possam somar esforços para atenuar os efeitos dessa crise do coronavírus e dar um incentivo. Criamos uma ação que possibilita a doação de outras empresas e instituições, afirma o Executivo. Portanto, tá aí para vocês o link para vocês mulheres empreendedoras poder ter essa chance de receber R$500,00 que vai ajudar mais ainda, né? Caso você pegue R$600,00 aí do governo, mais R$500,00 que as Bahias são R$1.100,00 que pode ajudar vocês aí, né? Nesse momento tão difícil que vem acontecendo com o país. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho